Se joga e vem com alegria Ouça esse som Que contagia Não pode parar de celebrar Hoje não pode parar de adorar Coração acelerado Não dá pra ficar parado Hoje eu tô feliz demais Só Jesus me satisfa Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando Com alegria É Jesus que contagia Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando Com alegria É Jesus que contagia Um, dois, três, se joga Se joga e vem com alegria Ouça esse som Que contagia Não pode parar de celebrar Hoje não pode parar de adorar Coração acelerado Não dá pra ficar parado Hoje eu tô feliz demais Só Jesus me satisfa Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando Com alegria É Jesus que contagia Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando Com alegria É Jesus que contagia Um, dois, três, se joga Um, dois, três, se joga Sai, não para de celebrar comigo Vem adorar dançando Com alegria É Jesus que contagia Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando Com alegria É Jesus que contagia Olá meus docinhos E aí? Vocês gostaram do meu look? É, agora eu estou sendo Produzida pelo Rosa com Glitter Identificando o seu estilo Qual é o seu? Vou mostrar aqui pra vocês Esse conjunto lindo, ó E aí, vocês gostaram? Só vocês, ó Acessarem aqui as redes E na bio Lá na legenda Naquela descrição Tem todas as informações Corra e garanta logo o seu Tem para baby, kids, teen e mãe e filha Beijo, tchau, tchau Música Música